Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós vamos finalmente conhecer, finalmente poder testar, Guilty Gear Strive, o novo game de luta que está para chegar agora, se eu não me engano, em abril. E agora hoje, dia 20 do 2, sabadão, já está disponível uma beta aberta para que todo mundo possa testar tranquilamente em casa, beleza? Se você está aí de boa, coçando, vai lá, baixa na PSN, que se eu não me engano vai até dia 22, 23, não sei se eles não prolongarem mais um pouquinho, porque pelo que eu vi nas redes sociais, o jogo caiu, ficou fora, nem sei se vai estar online agora, estou gravando aqui, vamos ver qual é que é, né? Galera, é o seguinte, o jogo está para, como eu falei, ele está para chegar agora em abril e o valor dele é salgado, mano, 300 pau! Eu não sei, eu gostei muito do que eu vi na internet e estava louco para poder testar para ver se vale o investimento, né? Jogo de luta, geralmente, o preço cai bastante e bem rápido, talvez valha a pena esperar, né? Mas não sei, vamos ver, se eu gostar muito do negócio, vou acabar fazendo besteira, mas vamos lá, vamos testar, vamos jogar essa versão beta aqui, vem comigo, deixa o seu like, se ainda não for um inscrito no canal, se inscreva, isso ajuda muito, né, o crescimento do nosso trabalho, tanto o like quanto a sua inscrição. Tudo certo? Se inscreveu? Deixou o like? Então, bora lá! Ah, moleque! Vamos lá, vamos lá! Cara, uma das coisas que é bem legal, né, nesse jogo é as músicas, né? As músicas de rock e tal, espero que não dê, né, enfim... Desmonetization, vamos lá, vamos testar, vamos ver se o servidor está ok, beleza, eu aceito tudo. Cara, eu aceito tudo. Nossa, tem que descer, tudo isso aqui é sacanagem. Mano! Ué, 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 pronto. Ah, mano, para com isso aí, velho! Vamos, 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 vamos... Mano, eu quero jogar! É... Ok Vamos colocar aqui Game Lill Yes Ok, ok Vamos lá, servidor Dá bom Tinha uma galera comentando Que ontem o servidor caiu, né? Ontem de noite e tal Mano, espero que tenha voltado já Senão vou ter que gravar esse vídeo outra hora Xiii Ixi, mano Já vai dar ruim Eu vou deixar embaixo no vídeo, pessoal Um... Opa Foi Ó, eu acho que foi, hein? Tá, não quero saber Mano, eu acho que foi Ah, bem-vindo ao mundo De Good Gear Strive Você gostaria de jogar o tutorial Tal, pra aprender o básico Ah, é bom, né? É bom aprender o básico, né? Vamos lá Cara, olha como isso tá bonito, cara Meu Deus Puta merda, mano Tá bonito demais Caramba, tá bonito demais Beleza, conversa aí Olha o sonzeira, galera Olha o sonzeira Tá, beleza Vai ensinar alguma coisa ou não? Ou eu vou ir no... Ah, beleza Olha lá, ó Beleza Se mover Ok Ataque Tá Tá Tá, tá mostrando aqui os ataques Os botões, né? São aqui R1 Ah, R1 é o agarrão, mano Tá Pular Corridinha, pá Uou Eu dei um Shoryuken aqui Pera aí Vamos lá Vamos lá Vamos aprender esse negócio Ah, dá pra pular no alto, cara Tá Aqui é... Aqui é... Baixo Forte Tá Chute Calma E os ataques funcionam de qualquer lugar, cara Tá Pular Eu acho que ele quer que eu faça tudo que tá ali, né? Então tá Pra frente Pra trás Pular Beleza Cara, eu gostei disso Isso aqui não pega, não? Tá Tá Beleza Ah Agora tá ensinando a dar algum golpe, né? Oh O que que eu fiz aqui? Não sei o que eu fiz, mas eu fiz alguma coisa Boa Tá Mandei O cara não sei pra onde Beleza Eu não entendi o que que é isso, cara Opa O Kalilkumban Não tem golpe especial, não, cara? Foi Tá Tem mais alguma coisa? Não Tá Eu acho que era só um basiquinho mesmo Mas eu não entendi como é que eu soltava alguns Os máximos e tal Não falou nada, né? Tutorial Ó Ó Ó O Arcade O Versus Dojo Cara Vamos mais um, mano Ah Ah, olha aí, ó Já aparece os bonecos que a gente tem Olha, velho Tem boneco pra caramba, pô Nossa, velho Tem boneco pra caramba já Olha só Olha o sonzeira, mano Beleza Vamos pegar esse cara aqui Vamos jogar contra Sei lá, mano O Axel Rose aqui, ó Axel Low Meus bonecos Meus bonecos tão muito bonitos Tão muito bonitos Tá Aqui é o chute, né? Pelo que Tá Tá O soco, né? Forte Boa Tá Não Olha o sonzeira Ó Ó, boa Pra trás Sois isso Ok Jogo de luta é aquela coisa, né, galera? A gente tem que ficar brincando Até achar um boneco que a gente gosta Saca Eu só queria entender Ó Aqui tá mostrando os comandos Legal Ó Ataques especiais Segura Ah Ele é tipo o Gaio, galera Olha lá, ó Ele é tipo o Gaio É um boneco que a gente arrasta pra trás Ou o Bison, né? Ó Ó Mano Facão do Gaio É um Gaio Ó Dá pra emendar, ó Que isso, rapaz Boneco bravo Ó Ó Da hora esse lance de quebrar a tela Ó Manda uma dessa Pera aí Manda uma dessa Já vem aqui Já vem aqui Já emenda assim E já manda uma pra cima Assim, ó Nossa, mas é difícil, cara Pera aí É, ó Isso aqui é difícil Tá Tá Vamos ver os comandos de novo Tá Isso aqui foi o que a gente fez Tá Isso aqui a gente fez também Deixa eu ver Deixa eu ver se fica mais fácil fazer assim Ah Ah Dá pra emendar, ó Ó Quebramos de novo o cenário Da hora Cara Essas músicas, velho É Ah Ah, tá Isso aqui eu vi Deixa eu ver o que é isso Uou Ah O escudão, mano Você segura Dá tipo um parry, tá ligado? Legal É Esse boneco aqui Ele é bem peculiar, mano Tá Pra trás Pra frente Opa Não, não, não Não Acho que esses aqui são os máximos, né Ó Nossa, mano Muito brabo Brabo Boneco brabo Olha lá Haha Moleque Oh, louco Coisa linda demais Olha lá De novo Bom Tem o outro Pera aí Pô, o outro eu não consigo dar Pera aí, pera aí Mano Mano E o som é É tudo, né É É É isso aqui, mano Ué Só dá esse, mano Mas legal, legal, legal Nossa, cara Isso aqui dá pra emendar tantas coisas Eu tava super curioso pra conhecer esse boneco, mano Na moral E eu acho que Vai ser um char que eu vou jogar Bastante Gostei, 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 gostei Bravo Bravo, brabo, brabo, brabo É, beleza, ok Vamos fechar Opa, fechar não Ah, e dá pra trocar já, né De boneco Pra gente poder testar outro Mano, pior que eu gostei desse cara, velho Tá, vamos com esse moleque Pera aí, ó Caramba, velho E esse aqui, então Vamos testar você Galera, o jogo é gostoso, velho Caramba, o jogo é gostoso Claro que eu só tô treinando, né Na hora que eu começo a apanhar Não vai ficar tão gostoso assim, mas Vamos lá Vamos conhecer o básico Ok Poder Ah, esse é tipo Hans, então É, esse cara aqui é tipo Hans É Ó, o especial Bom, cara Aparentemente o especial é igual pra todo mundo Ó lá, ó Quer ver? Ativa Ó lá, não Ó lá, não Ó lá, pegou Boa É É bom, mas eu ainda gostei do outro Mano, beleza Mano, beleza Acho que já deu pra gente ter uma ideia Mais ou menos de como que é Vamos apanhar Vamos apanhar agora É Vamos lá Não tá disponível Bora, vamos esperar Ah Pô, mas é legal, cara Gostei Mano, a sonzeira É o que chama mais atenção Tá ligado? É muito louco Muito louco Só que o jogo é muito rápido também Beleza Vambora Mas e aí galera Comentem vocês O que vocês acharam Bacana Perdoem por não estar editado o vídeo Que hoje Daqui a pouquinho Na verdade Eu tô saindo Tá ligado? Já era pra ter saído já Deu ruim aqui Atrasou algumas coisas Mas hoje eu não vou estar na cidade Eu tô vazando Vou visitar minha família Nasceu neném e tal E por isso eu tô gravando direto Né? Não tô fazendo editado Perdoem por esse tempo Que vocês vão ter que esperar Pra acontecer a luta Saca? Mas, pô Gostei Gostei de verdade Do pouquinho que eu vi, né? Vamos ver No quebra-pau mesmo Esse negócio Esse negócio facilita Putz Demora muito, cara Tá aí Vai ou não vai? Eu quero lutar Contra os caras, mano Mano, eu não entendi Como é que é isso aqui Quick start Vai Pô, esse aqui deve ser o mais rápido Only match Ok É, certamente era aqui mesmo Que a gente tinha que entrar Only match Fodei isso, né, mano Nossa, cara Que Também não deve ser Todo mundo que deve estar jogando Nessas horas Sabadão, mano Certeza É, ok, ok Beleza É o lobby do jogo, mano Nossa Tá, vamos Vai isso aqui mesmo Fechar E sim É eu mesmo Vambora Que bosta É Ok Selecione sua região Ok Brasil Vambora Olá 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 Nossa, mano Que enrolação, velho Gosteia Gostei Gostei disso não Não, não, não Escolhi Puta merda Não, não, não Eu vou pegar o boneco Que eu curti aqui Vamos lá Mano, olha as cores Bravo Ó Mas vou com o padrão mesmo Você está pronto? Você está pronto? Bora Nossa Que demora Nossa, que demora Que demora Que demora Cozinha Mano, a introduçãozinha é da hora, né Mano, a introduçãozinha é da hora, né Uh Ai Falei, agora eu estou bom, né Opa Toma Pega aí, safado Ai Me pegou Fodeu Puta merda Caramba Morri Ah Mas foi por pouco também A vida do cara Não, o cara é bravo, velho O cara é bravo, o cara é bravo O cara é bravo Meu Deus Maluco do céu Morri, velho Morri, velho Ai, que da hora, mano Que da hora, que da hora Que da hora, que da hora Vamos, vamos, vamos Vamos de novo Ah, é só uma luta Não tem revanche Ah, é só uma luta, não tem revanche? Ok, 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 ok Nossa, volta de novo Mano, esse lobby é muito chato, cara Meu Deus Não Você Vamos, cara Vamos brigar aí Aê Mano, vou ter que treinar muito esse bagulho, velho Caramba Checando a conexão do oponente Ah, deu bom Ah, deu bom Pegou Não, não, Kalil Nossa, morri na porradinha O da hora desse jogo é que Dependendo do golpe, né Vai muito live, cara Vai muito live, cara Vamos lá. Uh! Ah, não, cara! Morreu, né? Ae! Caramba! Ae! Caramba! Vamos lá. Aê! Aê! Boa! Meu, as animações são muito perfeitas. Caramba, velho. São muito perfeitas. Tá. Depois, com o tempo, eu vou ver isso aqui certinho, mano. Ó, voltamos aqui. Vamos lá. E aí, quer brigar? Ô, briga aí, mano. Não? Só isso aqui que é chato, hein, mano. Só esse lance de ter que esperar, pegar informações do boneco. Nossa, velho. Ó, zoado. E aí, né? E aí, né? Tchau, tchau. E aí, né? E aí, né? Vamos lá, vamos lá Não quero ver cold em ninguém, eu quero lutar velho, lutar Tá livre aí mano, não Galera ferrando o pau aqui Pô, ninguém quer brigar? Vamos combater, vamos Nossa velho, meu Deus do céu E o pior, que depois que ele começa isso aqui, você não consegue cancelar Vai adiantando o vídeo aí pessoal, vai adiantando o vídeo Vai adiantando o vídeo Isso aqui em live vai ser um saco mano, fazer vocês aguardarem E aí mano, vamos lutar mano Aí Bagulho inútil cara Já tô sozinho aqui Eu não posso lutar mais, é isso? Ah mano, foda-se Já encheu Galera toda lutando velho, quero lutar Ou vem alguém aqui É, pelo jeito a galera, a galera que tá aqui panguando não quer brigar velho É, mano, vamos treinar Vamos treinar Vamos treinar Enquanto isso Enquanto isso, tá buscando o oponente mano Deixa eu buscar Se não aparecer ninguém até o término dessa luta Beleza, a gente encerra aqui Boa Tá 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 Isso aqui tem um Shoryuken Tá Poderzinho, beleza 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 O máximo dele Qual é? Bravo Bravo Ah, pra trás Ok Tá 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 É um bom boneco, cara É um bom boneco Mas ainda assim eu tô achando aquele carinha que eu tava jogando mais bruto, mano Só que ele é pesadão, né Eu só preciso pegar o jeito dele, saca Beleza Encontramos alguém Ok, 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 ok Vamos apanhar, vamos apanhar, vamos apanhar Ah, é o mesmo cara, se duvida Sai pra lá Sai pra lá Ai Tomei 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 Nossa, tomei Nossa Mano, essa sonzeira Nossa, vou morrer muito fácil, cara Tomei 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 Foi só um primeiro teste, né Com Guilty Gear Strive Mano, é da hora É da hora Da hora mesmo Eu só preciso, tipo, né Treinar mais Porque o pau Opa, o que aconteceu? Outro quebra-pau Ah não, aqui já é o treinamento, né Tá Então, eu só preciso treinar mais, né Ficar mais tempo aqui, ó Pra poder aprender a sequência Os golpes Os caminhos, tal Bom Amanhã eu quero ver se eu abro uma live Pra jogar com a galera O Kayão Do Meia Lua Guru Colute A galera quer jogar, né Junto Eu acho que vai ser divertido pra caramba Pessoal Então é isso Vamos ficando por aqui Muito obrigado Cada um de vocês Que acompanharam Sério Vocês são incríveis Comenta aí se você tá jogando Se você vai Ah, mano Achou mais um oponente, velho Ah, é a última, é a última, é a última, é a última Prometo, galera É a última É a última, é a última Eu vou testar cada um dos bonecos Pra ver qual é que é, tá ligado Aê Sai Não, esse ataque não é bom Já era Nossa, mano Ota boneco chato Tomei E é isso aí Slash no Liu Valeu, gente Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Tchau